O que que é isso? Conseguiu pegar? Tem três negócios. Vamos ver. Olha isso, olha na escada, mãe. Que bizarro! Gente, comecei a filmar aqui porque eu tava assistindo TV e do nada faltou luz aqui em casa. Só que eu até abri a janela e tá todo mundo com luz lá fora. Tipo assim, só a gente tá sem luz aqui em casa. Mãe? 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 O que aconteceu? Não sei, acho que faltou luz. Mas só aqui na nossa casa? Porque eu abri pra ver e tá com luz na casa das pessoas. É, geralmente faltou luz aqui, né, mãe? Não fica esse pico, vai e volta. Ainda mais quando tá no verão, tá chegando o verão, todo mundo com tudo ligado, o ar condicionado. Mas a gente não... Só tá o meu ar ligado. O seu tá ligado? O meu tá ligado. Então são só dois, mãe. Exatamente, aqui. Mas a linha, onde passa a luz? Seu pai me explicou um negócio que isso sempre acontece. Vai ficar sobrecarregado. Tá, mas e aí a gente vai fazer o quê? Eu vou ligar aqui. Vou mandar uma mensagem lá pra operadora. Ouvi o barulho? Vamos lá embaixo, mãe. É, mandar uma mensagem pra operadora pra ver sim. Não, mãe, vamos lá embaixo, deve ser meu pai. Eu sei, Rory. Pai. Tem que mandar uma mensagem aqui pra operadora. Pai. Pra saber se a gente... Não, mãe, mãe. Eu acho que é meu pai. Ô, pai. Eu acho que ele chegou. Pai? O que você falou, mãe? Ué. O que eu ouviu? Não é ninguém, mas eu ouvi um barulho, mãe. Olha lá, tá todo mundo com luxo. É só a gente que tá sem luxo. Mas deve ser dos lados pra me ficar sem, sabe? Tipo, só esse lado da rua? É. Mãe, eu acho que não, mãe. Não acontece isso? Eu acho que não. Tá tudo escuro, gente. Vamos ver o... Eu vou mandar uma mensagem lá pra operadora. Cadê o Zé? Tadinho, mãe. Ele também... Ele fica preocupado, gente. Olha aqui. Oi, Zé. Ele fica preocupado, mãe. Ô, meu Deus. Já, já volta a luz, tá, filha? Tá aberto ali, ó. Ué. Deixa eu fechar aqui. Mãe, tá aberto. Você tá aberta porque alguém fez isso, né? Alguém tirou a luz, mãe. Tá aberto. E aqui, ó. Me ligaram aqui. Eu acho que eu não consigo soltar a luz. Ui. Meu Deus, mãe. A luz que tá lá, Rony, ela... Não, mãe, não mata. Chega pro Sajon. Não, mas eu joguei no chão. Joguei no chão. Eu sei, né, preguiça. Será que foi... Pai. Ué. Acho que ia abrir isso aí, ó. Rony. Rian? Vai que ele voltou. Não, mãe. Rian? O Rian vai ficar na casa do amiguinho. Mas vai que ele voltou. Ele vai dormir lá, mãe. Pai. Pai. Tem alguém, gente? Não tem ninguém, Rony. Você, mãe? Não. Tem certeza, né? Absoluta. Como que eu ia brincar com você, com essa palhaçada? Eu não sei. Não, tá valendo. Eu ia começar a ler. Mãe, não tem ninguém em casa. Aí do nada, isso aqui tá aberto. Eu não sei, Rony. Eu ia começar a ler. Tava aberto de verdade. Gente, tipo assim, ó. Só pra mostrar pra vocês. Tá fechado. Tá vendo? Olha aqui, mãe. Tipo, ó. Tem que, tipo assim, não é uma coisa que abre fácil. Tem que ter muita força. Tem que ter muita força. Tá, então vamos lá, mãe. Agora a gente sabe o que tá acontecendo aqui em casa. De verdade. Eu não sei o que é isso. Aqui em cima ainda tá sem luz. A gente tem que conseguir. Para, mãe. O que houve? Para, para, para. O que houve, Rony? Olha ali, rápido. Olha, Jany, rápido. Para aí. Rápido, mãe. Poxa, o que esse boneco tá fazendo ali? Mãe, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Rony, e agora? Ih, parece tranquilo. Vai dentro do quarto. É sombra, não? Rony. O que a gente vai fazer? Mas a luz voltou, não voltou? Voltou, mas acender vai mudar alguma coisa. Não é, Rony? Aqui é o que ele tá voltando. Que bizarro. E agora? O que esse boneco tá fazendo aqui, gente? Ai, meu Deus. Mãe, não tem um negócio, uma lenda aqui. Lembra que ele... Parece que ele... Gente, o que esse boneco tá fazendo sentado aí? Lembra, que boneco, por favor? Lembra? Não fala pra mexer o negócio dentro dele. Tinha, tinha um negócio dentro. Será, Rony? Não sei. Mas o que esse boneco tá fazendo aqui de novo? Tô apavorada. Pega aí, Rony. Vai, tá, mãe, mãe. Pra você que tá se mexendo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Vê o quê, Rony? O que ele existe? Eu não sei como é que vê. Meu Deus do céu, eu não sei. Vai, Rony, rápido, mãe. Investiga, ele é novo. Investiga. Agora, como que ele... O que que houve? Como assim, Rony? Estranho? Esse aqui é um bolso. Esse aqui é um bolso, mãe. Você vai ter... Esse aqui é um bolso, mãe. Eu não quero ficar acostumado nele, mãe. Rápido, rápido. Agora, como que ele veio parar aqui, sentado? Gente, que bizarro. Hã? Tem um papel. O papel é esse? Ai, ele tem que ter que falar. Tem que ter que falar. Eu não quero que ele... Ai, meu Deus do céu, gente. Tem um papel. Cadê ele? Eita, menino. Tem vários números. Língue, mãe. Com asterisco. Olha isso aqui. Deve ser tipo conta, menino. Será que é pra gente ligar? Ai, não sei. Será que ele tá aparecendo pra falar alguma coisa pra gente? O que será? Porque ele apareceu lá, agora é aqui, em todos os lugares. Meu Deus do céu, gente. Que bizarro. Vamos ver se tem que fazer conta. Será que tem mais alguma coisa? Vem devagar, vê tudo. Não, aqui não tem nada. O que é isso? Tem um gosto duro aqui. O que é isso? Não sei, menino. Não tá mexendo. Acho que ele tá no tempo dele. Rápido, Lomãe. Rápido, mãe. Calma, calma. Tá meio estranho. Conseguiu pegar? Ué? O que é isso, mãe? O que é isso, mãe? Deve ter alguma coisa. Vamos ver o que é. Não, espera seu pai chegar pra gente ver o que é. Eu vou ligar pra ele, não. Vou ligar pra ele e dizer que faltou a luz. E que você encontrou esse boneco aqui de novo. Que não era pra estar aqui. Mãe, não precisa falar. Esse choque aqui de novo, não. Eu vou ligar. Vamos lá ver e a gente... E você liga pra ele também. Vem, mãe. Gente, eu não vou ficar surpreendendo. Eu vou ligar pro meu pai. Eu quero saber o que é que tá acontecendo. Vou colocar aqui no computador. Vou ligar. Tá bom, mãe. Vou ligar aqui no computador. Vou colocar pra ver o que é. Só que eu não sei mexer com o pendrive, gente. Não sei nem onde... Ah, achei. Vamos ver. Arquivos. Gente, eu não sei como é que... Tem três negócios. Vamos ver. Gente, eu não sei fazer. Será que eu vou conseguir? Consegui. Calma, gente. Calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. Gente do céu. Eu acho que é eles filmando. É ele que tá filmando, gente. O boneco tia que tá filmando. Olha isso aqui, gente. Tá me observando. Porque sou eu aqui. Olha isso, gente. É simplesmente eu aqui. Olha isso daqui. Olha isso, gente. Que bizarro, gente. Pelo amor de Deus. Vou até diminuir a claridade pra ver se vocês conseguem ver melhor. Só que eu não sei onde é que diminui. Mãe, ele tá literalmente me observando. Olha eu aqui. Olha isso, mãe. Gente, que susto. Eu tô conseguindo abrir. Olha isso aqui, mãe. O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu aqui e a de hoje. Tipo assim, eu tô com essa roupa. Olha aqui. Eu tava lá fora e ele tá aqui observando. Olha a mão dele, mãe. Meu Deus, gente. Vamos jogar ele fora. Vamos jogar ele fora. Ai, eu tô ficando apavorada. Pera, tem outros vídeos. Só que eu não sei mexer muito. Olha aqui, você aqui também. Vai, 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 vai. Cadê? Calma, mãe. Isso aqui demora. Ih. Olha isso, gente. Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Mãe, é tudo hoje, mãe. Olha isso. É a mesma roupa, mãe. Mãe, é tudo hoje, mãe. Que bato é isso? Ele tá ruim. Ele tá vigiando a gente, mãe. Ele tá me vigiando na casa, mãe. E agora o que a gente vai fazer? Ele se mexe. Ele ganha vida. Ele ganhou vida. A gente tira esse boneco daqui. Vamos tirar esse boneco daqui, ó. Vamos tirar esse boneco daqui. Eu vou queimar ele. Vou jogar ele no fogo. Mãe, pra onde é que ele tá indo, mãe? Gente, ele tá... Olha isso, mãe. Isso vem na escada, mãe. Que bizarro! Gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu não tô conseguindo acreditar. Olha isso, gente. Meu Deus, ele tá andando no meu quarto. Será que... Mãe, mas eu não tava no quarto. Ele tá entrando em ninguém, então. Gente, o que que é isso? Meu Deus, mãe. Ele tá na vigião do meu quarto. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Surreal. Que bizarro. Meu Deus. Mãe, olha isso. Dá pra ver o pé dele andando, gente. Olha a mão dele. Ele vai entrar. Eu tô ficando nervosa. Meu Deus. O que é isso? Ô, raininha. Vamos tirar esse boneco daqui de casa. Ele ganhou vida. Não é que eu quero que ele ouça. Vamos ligar pro teu pai. Olha isso, gente. Fechar a porta, fechar. A gente só sai daqui quando meu pai chegar. Gente, que bizarro. Que bizarro. Mãe, ele chegou, não chegou? Chegou. Então por que ele não sobe logo? Vai, pai! Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. O Chuck tá ali. O Chuck tá ali. Fala abaixo. O Chuck tá ali, pai. Ele tava vigiando a gente pelo dia. Aí ele tá lá. Deixa ele lá, pai. Ele tá em frente à porta do teu quarto. Deixa ele lá. Acabei de passar a licença. Tá sim, tá sim. Mas olha, honey, isso tudo começou com você lá nos Estados Unidos. Que quis comprar isso. Mas isso já... Eu acabei de passar ali. Fecha a porta, fecha a porta. Ele tá ali. Ele tá ali. Tá ali aonde? Não tá. Eu passei ali, senão eu ia ver. Então ele deve estar andando pela casa. Fecha. Aí, ele tá andando pela casa agora. Pai, ele deve estar andando pela casa, pai. Ele tá seguindo a gente dentro da nossa casa. Pai, eu lembrei do Fofão, né? O Fofão tinha um negócio dentro dele. Aí eu fui abrir o Chuck e ele tinha um pendrive. Cadê o papel? E um papel com vários números. Todos esses números aqui. Ele tava com um boneco? Com um boneco. Tava com o Chuck. E um pendrive. E ele tava vigiando a gente, pai. Por que você botou o pendrive aí? Eu falei pra ela, Júlia. Eu insisti pra ela não colocar. Ela pegou e colocou. Pode ter vírus. Olha isso, pai. Eu não quero nem ver. Não, pai. Volta aqui, pai. Não quero nem ver. Tá doido? Pai, você fez um barulho estranho. Eu ranquei o pendrive. Lógico. Pai, você fez um barulho estranho no computador. Eu implorei pra ela não fazer isso. É melhor ver. Ver tudo que tá acontecendo. O pendrive tá com ele. Você tem que ver. Você tem que ver, Júlia. Depois eu vejo em outro computador. Não, pai. Ele tava vigiando a gente, pai. Ele tava seguindo a gente, pai. Como assim, senhora? Não é melhor a gente ligar. Júlia, você tem que ver. Não, que legal. Você tem que ver pra poder analisar o que tá acontecendo. Não quero nem ver. Você tem que ver. Vocês pegarem o pendrive que tava com o Chuck e botam ali. Sim, pai. A gente queria ver o que tava acontecendo. Aí tinha a imagem de quê? Ele olhando a gente. Coloca aí, Júlia. Coloca aí. Vê só um. Não, eu não quero nem ver. Vê só um. Não quero nem ver. Não quero nem ver, gente. Como assim? Coloca aqui, Júlia. É isso, pai. Isso vai ter vírus espião pra espionar o computador. Tá, pai. Mas já foi. Já colocou mesmo. Não é melhor colocar lá. Eu coloco pra ver. Pra você ver o que tá acontecendo, gente. Eu vou levar pra um técnico. Ô, Júlia, você tem que ver o que tá acontecendo. Eu vou levar pra um técnico com o computador seguro. Alguma coisa, gente. Mas isso não faz muito sentido. Mas aconteceu, pai. A gente vai mentir pra quê? Aconteceu. Pra quê que a gente vai mentir? Não faz nem sentido. Tá. Então agora, sei lá o que fazer. Aí eu fui lá deixar o Ria na casa do amigo lá. E enchei um monte de ligação, mensagem. Mas sabe por que não está acontecendo? Porque você autorizou a Lohane comprar esse tchoke aonde? Eu não autorizei, não. Aham. Lá em Maiano. Eu não autorizei. Foi aí que ela comprou. Tá, gente. Para de brigar, gente. Por favor. Deixa eu ficar lá no quarto, por favor. Tá, pode ficar lá. Eu estou aflita, tá? Eu estou completamente contínua. Ele estava ali? Estava ali, pai. Então não está. Mãe, está bom. Só entra logo nesse quarto. Não tem que tirar o oito aqui, então, gente. Mãe, você não sabe que ele anda, mãe? Você não sabe que ele anda? Eu não sei, não. Pai, só entra no quarto. Vamos descobrir. Ele andou pela casa. Ele seguiu a Lohane. Ele estava me fugirando. Ah! Tá, Mara! Meu Deus! Gente! Gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pai, pai, deixa aqui um tranco, pai. Não está trancando. Não está trancando a porta, gente. Não está trancando? Foi. Pai, liga essa câmera, pai. Liga essa câmera. Vamos ver se esse boneco vai... Liga essa câmera, pai. Vamos ver se esse boneco vai... Liga a câmera! Liga a câmera. Parece que ele estava segurando na cortina, gente. Pai, liga a câmera. Júlio, o que é isso que está acontecendo na nossa casa? Liga a câmera do quarto. E vamos ver se a gente consegue ver ali se mexer. Rápido! Pai, pai, só liga essa câmera. Vamos ver se esse boneco vai ver. Estava segurando na cortina. Eu estou toda arrepiada. Vai logo, pai. Porque a gente deve conseguir ver ele se mexendo, pai. Rápido, Júlio. Vai, vai. Cadê? Meu Deus! Gente, vamos embora daqui. Meu Deus! Júlio, faz isso aí, Júlio! Gente! Então... Meu Deus! Pai, vai. Vamos embora daqui, gente! Pai, pai, 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 vamos embora daqui, gente!